Diz aí galera, 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 quem fala com vocês é o PJ Batera Gay, né? É galera, e como vocês estão vendo aí embaixo, né, o assunto do vídeo hoje é Eu posso ser sonista ou cachista e não ser fanboy? Eita que assunto, hein? Eita que polêmico! Mas a primeira coisa que a gente tem que saber, o que é fanboy, eu sei que muitos de vocês sabem o que é fanboy O fanboy, cara, é uma coisa preocupante, é uma coisa assim que já devia ter saído de moda Mas infelizmente, principalmente essa geração, né, de PS4, essa geração de Xbox, essa nova geração, né, vamos dizer A galera tá muito nessa, né, é Xbox 1000 grau pra cá, é Playstation 1000 grau pra lá E aí fica muito nessa, e esse vídeo tem uma direção, esse vídeo tem um objetivo O objetivo é, por exemplo, um fanboy, cara, é aquele que ele não aceita opinião Aquilo que ele gosta, né, por exemplo, se ele gosta do PS4, o PS4 é o melhor Ele não quer nem saber as vantagens do Xbox One Se ele é cachista, né, se ele gosta do Xbox One, ele... Pra ele o Xbox One é o melhor, o PS4 não tem vantagem, não tem qualidade Mas aí tem aquela classe de pessoas, né, tem aquelas pessoas que são cachistas Que gostam do Xbox One Na hora de comprar um PS4 e um Xbox One, ele prefere o PS4 Na hora de comprar um Xbox One ou um PS4, ele prefere o Xbox One, né O cachista, ele vai preferir o Xbox One porque ele gosta mais do controle do Xbox One Ele gosta dos exclusivos, ele gosta mais da Good Live Tem algumas coisas no Xbox One que vai fazer com que ele goste mais do Xbox One Mas ele não é fanboy É, ele é cachista, ele gosta da Microsoft, ele gosta do console, ele é Xbox One Mas ele não é fanboy, mas como é que pode? Como é que pode, Pejosa? Como é que pode o cara ser cachista ou sonista e não ser fanboy? Me explica aí, até agora eu não estou entendendo É mais ou menos assim, galera, é mais ou menos assim, ó Eu tiro como exemplo Eu, eu sou sonista, eu vou dizer aqui pra vocês que eu sou sonista Mas como é o caso de eu ser sonista é o seguinte Eu não vou deixar de jogar no Xbox One porque eu gosto do PS4, não De forma nenhuma Eu gosto muito do PS4 porque eu gosto muito dos exclusivos Eu não me vejo, cara, eu não me vejo não poder jogar, arranchar esse 4 É, é assim, The Last of Us também Então, esses dois jogos, principalmente no PS4 Esses dois jogos eu não consigo me ver, não poder jogar eles O melhor, é claro que o melhor seria se você tivesse os dois consoles Que aí você aproveitava tanto a qualidade do um como a qualidade do outro, né? Mas não é, não é a realidade pra muitos ter os dois consoles Até porque você ter os dois consoles não é difícil Difícil é você manter os dois consoles, né? Imagina aí você pagar a PSM e pagar a Gold Imagina aí no Gold você paga aí a Acess E aí você paga também e compra os jogos da retrocompatibilidade Aí você vai ter esse Xbox Pass, né? Que é tipo a Netflix, né? De aluguel de jogos e tal E aí você tem que pagar todas essas coisas E aí você tem que pagar a PSI Cara, é muita coisa pra pagar Muita coisa pra pagar Então você escolhe um Porque não é a realidade de muitos Você escolhe um Você escolhe o PS4 Por quê? Porque você gosta mais dos jogos exclusivos do PS4 Você gosta de jogar futebol Já vi muita gente dizer Que prefere jogar futebol no controle do PS4 Então essas coisas E também você já vem do PS2, do PS3 Já vem de uma geração Já sempre comprando o Playstation E aí você pra mudar assim é complicado, né? Você prefere o Playstation Mas você joga o Xbox One também tranquilamente E quando você vê uma vantagem no Xbox One Porque o Xbox One custo-benefício, galera É no Xbox One Beleza? Por exemplo, eu sou sonista, cara Na hora de comprar Se eu posso comprar apenas um PS4 O Xbox One eu prefiro o PS4 Porque a questão de gosto É a minha opinião A questão de gosto Eu gosto mais do PS4 Mas eu não sou fanboy Sabe por que eu não sou fanboy? Porque eu nunca vou dizer Que a PSN é melhor que a Live Gold Eu nunca vou dizer Que eu não queria a retrocompatibilidade no PS4 Eu nunca vou dizer Que eu não queria a EA Access do PS4 Cara, se o PS4 tivesse todas as vantagens do Xbox One Seria perfeito, cara Retrocompatibilidade, EA Access A Live Gold, cara Jogos aí Quanto os jogos Todo mês aí Jogos massa que só Enquanto a PSN aí Só os joguinhos mesmo Vou te contar, cara Incrível que ainda tem gente que defende Esse vídeo aqui pode ser um teste pra você Você pode se identificar com esse vídeo E pensar Vixe, será que eu sou fanboy? Será que eu gosto de PS4? Mas eu não suporto ouvir o nome Xbox Eu não suporto ouvir dizer que o Xbox está melhor Eu não suporto ouvir dizer que Com essa chegada agora do Xbox Scorpion O projeto Scorpion O Xbox vai ser o console mais potente Uma das poderosas consoles Que vai ter 4K nativo Sabe que eu não consigo ouvir todas essas notícias do Xbox? Então eu sou fanboy Então eu queria que o PS4 tivesse tudo isso Mas não fosse no Xbox Cara Eu fico triste, cara Eu fico triste quando eu vejo Muita gente aí feliz Quando um exclusivo bom Como foi na Microsoft O SkyBot, né Foi cancelado Muita gente comemorando Muita gente Cara, como é que pode, cara Você não é game Você não é game Você imagina aí Você ficar feliz porque o jogo foi cancelado Só porque não é na sua plataforma Cara, é incrível É incrível como essa geração tá, cara E eu digo pra vocês aqui Eu sou sonista Na hora de preferir Na hora de comprar um PS4 ou um Xbox One Eu prefiro o PS4 Mas não é por isso Que eu sou sonista Que eu devo ser fanboy não Vocês estão entendendo? Todo sonista Não é fanboy não Ele é sonista porque ele gosta do PS4 Ele prefere o PS4 Mas isso não quer dizer Que ele é fanboy alienado Que ele não gosta Nem nunca vai encostar a mão no controle do Xbox One Tem muita gente, galera Tem muita gente que tem os dois consoles Tem muita gente que tem os dois consoles E ainda joga no PC também Entendeu? Então o fanboy é uma coisa É uma coisa alienada É uma coisa que fica feliz Quando o jogo é cancelado São pessoas que ficam procurando ali Algum defeito no console Pra estar mostrando pras pessoas Entendeu? E ó Eu sou sonista Como eu já falei várias vezes aqui no vídeo Mas eu digo pra vocês O Xbox One Ele é um console com mais custo-benefício, cara Se você pensa em ter um console mais completo O Xbox One é um console mais completo Para os seus clientes Temos que admitir isso Temos que admitir No momento que eu admito isso No vídeo Eu já tô dando provas pra vocês Que eu não sou fanboy Quando sair um exclusivo top aí No Xbox One Eu vou estar pegando pra jogar Com certeza Com certeza Não vou deixar de jogar um jogo bom Um jogo massa aí no Xbox One Porque eu sou fanboy Porque eu tenho defendo a Sony Eu quero defender o PS4 Nada disso Nada disso E eu perguntei um pouquinho de várias pessoas Pelo menos nos grupos de WhatsApp Sobre essa questão Você é sonista Você é cachista E você é fanboy? Ah, eu sou sonista Então eu sou fanboy Não, nem todos Nem todos Nem todos E você tem que ver se você se enquadra nesse perfil Entendeu? Esse vídeo é assim Tipo, abri a mente Não quer ser sonista? Beleza Eu sou sonista Quer ser cachista? Beleza Mas por que essa intriga? Por que esse negócio de estar falando mal da rua do console concorrente? Para que essa treta? Para que esse negócio de estar direto aí Principalmente nos canais aí mil grau, né? O cara passa um dia um tempo procurando algum... O cara passa um dia um tempo procurando alguma coisinha ali para poder fazer um vídeo Para poder estar ali contando essa coisa É assim, é um absurdo É um absurdo Como você simplesmente não pode jogar nos dois Eu vi aí, né? A galera do PS4 Muita gente aí pedindo petição, né? No Twitter Para o PS4 trazer o Lucas Dutti Black Ops 2 Cara, porque simplesmente você não joga no Xbox One Ah, eu não tenho no Xbox One Eu não tenho no Xbox One Mas a questão não é essa Você não tem no Xbox One Você não tem, nem quer ter Você não tem, nem tem o esforço de ter Você quer jogar no PS4 Você quer jogar no PS4 Você quer todos os jogos bons Tudo que seja melhor Seja apenas no PS4 Cara, isso é triste Isso é triste A gente podia fazer uma união aí, cara A gente podia fazer uma união aí Dos consoles A gente podia parar com essas tretas Beleza? Então, deixa a sua opinião aí embaixo Diga pra mim aí Você é sonista Mas é fanboy? Você é sonista, mas não é fanboy Você joga no Xbox One tranquilo Você vê as vantagens do Xbox One E você é tranquilo pra você Simplesmente você pensa até em comprar um Xbox One Entendeu? Você é cachista, mas você é fanboy Você é cachista, mas você joga no PS4 normal Ou você é aqueles cachistas que não suportam nem pegar no controle do PS4 Beleza? E o que é pessoa sessionista? Eu já falei aí no vídeo É você gostar mais do PS4 Do controle do PS4 Da performance do PS4 Dos exclusivos do PS4 Entendeu? E você ser cachista é a mesma coisa Você gosta mais do Xbox Você gosta mais do serviço do Xbox Você gosta mais de alguns exclusivos do Xbox Beleza? E é isso, galera Vamos tentar fazer uma união aí Vamos tentar juntar essa galera aí Que é fanboy, cara Pelo amor de Deus E não existe só fanboy em consoles não Não existe fanboy em todo Só que no mundo dos gueiros Tá ficando igual no mundo do futebol, cara Daqui a pouco as torcidas aí Vai ter torcida organizada E o pessoal vai ter briga física mesmo Vai ter confusão nas duas Por causa que um vai estar defendendo o PS4 Outro vai estar defendendo o Xbox One Cara, é brincadeira, cara Eu vi muita gente aí ficando infeliz Com o lançamento do Xbox Scorpio, né Até a própria mídia aí Mídia especializada aí Os caras aí falando Ah, o que adianta ter um console tão poderoso E ter jogos Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus É, vamos abrir nossas mentes Que o PS4 veio mandar seus exclusivos top Agora esse ano Desde o começo da geração, ó Era só um desgato pingadozinho Teve uma chata equada E só no final do ano Teve o Dust Warriors Entendeu? Então, ó Vamos abrir nossa mente, cara Vamos abrir nossa mente Pra que a gente não possa ser fanboy alinado Beleza, galera? Então, se você gostou desse vídeo Deixa aí, ó Deixa um like aí Se inscreve no canal Saiba que você está no canal De um cara que é somnista Mas não é fanboy Eu gosto sim do PS4 Entre PS4 e Xbox One Eu prefiro o PS4 Mas eu não sou fanboy Eu já juntei várias vezes no Xbox One Esse ano poucos exclusivos Poucas coisas no Xbox One Mas aqui no canal Você vai estar vendo Gameplay De Xbox One Também, beleza? E futuramente aí, ó Quando vier lançamentos exclusivos Lançamentos top aí Do Xbox One Você vai estar vendo aqui no canal Beleza? E é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixe o like Deixe o seu comentário Deixe a sua opinião aí Sou sonista, mas sou fanboy Sou sonista, mas não sou fanboy Sou caixista, mas não sou fanboy Beleza? Deixe o seu comentário aí Se inscreva no canal Que é PJ, que é Batera e Game, galera Até o próximo vídeo Valeu!